Eu vou abrir só um parênteses, imagina se você está aqui ouvindo uma pregação dessa Passa uma andorinha e faça um cocô bem na sua cabeça, o tanto que você não ia xingar Mas não é possível, uma multidão dessa teve que cagar na minha cabeça Vim para esse acampamento que a minha mulher insistiu comigo, agora eu estou cagado aqui meu Deus Gente, Tobit levou no olho e ele ficou cego, ele não blasfemou contra Deus Ele não reclamou, mas ele se dispôs, Senhor eu sei que tudo acontece por um motivo Mesmo cego, eu continuo te adorando, eu continuo te amando, porque tu és o meu Deus É um homem diferenciado A esposa de Tobit teve que começar a trabalhar, porque o marido estava cego Então ela ia para a cidade, tecia, vendia e voltava para casa com fruto do seu trabalho Ela comprava as coisas para casa E Tobit, cadê você minha mulher? Cadê você? A mulher olhava e dizia, mas que cara, já era chato vendo, agora está mais chato cego Ô Tobit, você confia em Deus? Você já ouviu isso? Você confia em Deus? Você faz caridade? Você é uma pessoa boa? Levou merda para a cara fora Está cego aí, onde está a sua oração? Tobit não se revoltava, ele continua confiando na promessa de Deus Um dia, não se sabe se ela ganhou, se essa mulher roubou Eu sei que ela chegou lá com um cabrito E ela não mostrou o cabrito Cabrito para Tobit, escondeu o cabrito Hora que Tobit está lá na sala Ele falou assim, o que é isso? O que é isso? A mulher falou assim, ah, não me enche não Não me enche não, cara Fui lá na cidade trabalhar O pessoal gostou do meu tapete E me deu um cabrito Falou, ó, eu não vou comer carne desse cabrito E nem você vai comer Isso aí é roubado É melhor você devolver esse cabrito para o dono A mulher falou, ó, quer saber do negócio? Estou por aqui com você, ó, estou por aqui com você Você está cego? Você confiou no Deus que não fez nada para você? Se Deus estivesse vendo você Isso não tinha acontecido O que é que ele faz? Ele não vai bater boca com a mulher Ele vai orar Ele exalta a Deus Depois você vai ler a história na Bíblia Ele fala das maravilhas de Deus Ele fala do pecado do homem Da consequência do pecado E ele chega numa conclusão Ele tinha do lado uma mulher linguaruda Uma mulher que não cala a boca Uma mulher que repete a mesma coisa cinquenta vezes Aí ele rezou para Deus Eu prefiro a morte Porque está osso Isso aqui Eu estou cego, essa mulher não tem caridade comigo Eu quero morrer Eu quero morrer, é Eu quero morrer Eu quero morrer Chamada Sara A Bíblia nos diz Quem é esta Sara Isto está no capítulo 3, versículo 7 Aconteceu que naquele mesmo dia Naquela mesma hora Em que Tobitia levava a oração Sara, filha de Raguel Na cidade média Teve também que suportar os ultrajes Da serva do seu pai Por que que Sara foi criticada? Mudei o capítulo, hein? A novela mudou Tobitia está rezando Agora eu fui para Sara Sara Teve sete maridos Só que do lado da Sara Tinha uma companhia não muito agradável Tinha um demônio Aí o demônio Não fazia nada com Sara Mas esperava Sara casar Quando Sara casava Na noite do sapeca-ia-ia O demônio chamava Asmodeu Olha o nome da braga Asmodeu Asmodeu ficava de olho Quando o cara ficava entusiasmado Será que você me entende? Quando o cara ficava entusiasmado Asmodeu ia E matava o cara Ela casou com um O diabo matou Ela casou com dois O capeta levou Ela casou com três Ela casou com sete Os sete maridos O demônio levou E não deixou que ela Consumasse o casamento Ela começa a rezar E ela leva uma prece a Deus Ela vai dizer que Ela confia na graça de Deus Ela não ficou revoltada Mas ela sabe Se aqueles sete homens Não ficaram com ela É porque não eram dela Que Deus tinha Reservado uma coisa melhor Olha que interessante No mesmo momento Tobit Está rezando Oh meu Deus Eu como a mulher Dez do meu lado Eu prefiro a morte Eu quero morrer Do outro lado Sara Oh Senhor Esse demônio Está levando meus maridos Mas eu não vou te questionar Eu sei que toda aprovação Traz uma vitória A oração dos dois Subiram juntas E chegaram Ao coração De Deus Deus chama Um dos sete anjos Que está na presença dele Qual é o nome do arcângel? Rafael E fala com Rafael Olha Vá lá E resolva O problema Dos dois Não sei como Mas resolva Rafael Ele vem Nessa Enquanto o Rafael Está vindo Tobit Chama o seu filho Tobias E fala com ele assim Olha filho Não vou viver muito Eu estou mais para lá Do que para cá Você vai ser o meu herdeiro E eu emprestei Uma alta quantia A um homem E você vai lá Buscar essa quantia Porque quando eu morrer Esse dinheiro Vai ficar Com você A Bíblia diz Que ele emprestou Dez talentos de prata Já estou no capítulo 4 Versículo 21 Ele emprestou Dez talentos de prata A Gabael De Hages Cidade da média Ele falou Olha Você vai lá Em Gabael Leve esse recibo Ele vai te dar O dinheiro Você traga O dinheiro E isso vai ser A sua herança Ele falou Senhor meu pai Estou entendendo Mas como é Que eu vou Se eu não sei O caminho O pai falou Saia para aqui Por perto E ache alguém Para te ajudar E fale com a pessoa A pessoa Que te ajudar Vai receber uma recompensa Eu vou pagar A pessoa não vai fazer Isso de graça não Hora que Tobias Sai de casa Quem está Fingindo que está lá Por acaso Mas estava ali Para que se cumprisse O que era O desejo da oração Rafael Só que ele não sabia Que era um anjo Ele achou que era Um homem Aí ele chega e diz Oh Eu estou precisando De alguém Que vá viajar comigo Lá para a cidade média Na casa de gabael É para pegar Um dinheiro Que o meu pai Emprestou Ele falou assim Oh Você está falando Com alguém Que é daquela região Eu já fui Na casa de gabael Não é na cidade média Olha Como Deus é bom Achei alguém Para me acompanhar Se você me acompanhar Meu pai vai te pagar Muito bem Espera aí Que eu vou falar Com meu pai Que eu achei alguém Tobias volta E fala com Tobit Oh pai Achei alguém E ele sabe Chegar na cidade média E o senhor acredita Que ele já foi Até na casa de gabael Então chama esse homem Que eu quero saber Quem ele é direitinho Aí entra Rafael Aí Tobit Que é o pai Começa a perguntar Para ele Quem ele é De onde que ele é O que ele está querendo Aí ele vai te responder Olha O senhor quer saber Quem eu sou Ou você quer que eu leve O seu filho E o traga com segurança Não Para você levá-lo E trazê-lo Eu tenho que saber Quem você é Aí o anjo diz Tá bom Eu sou Azarias Filho De Ananias Ah Conheço a sua família Você tem uma estipe boa Você pode acompanhar Meu filho Vá E tudo que você fizer Para ele Quando você voltar Eu vou te pagar Tá bom Azarias Que é Rafael Prepara tudo Com Tobias E eles saem Para a cidade média Para buscar Os dez talentos Que o pai Tinha emprestado Para o seu amigo lá Enquanto eles estão indo Tobias falou assim Azarias Espera um minutinho Que eu vou naquele rio ali Lavar o meu pé E tomar uma água Azarias falou Vai Estou te esperando A hora que ele vai no rio Que ele está lavando o pé Lá e lavando a mão Veio um peixe E queria engolir Tobias Um peixe enorme Aí Tobias começou Aquele berreiro Ah ele tem que me matar Me ajuda Aí o anjo falou assim Segura ele pela guerra Segura ele Não deixa ele fugir não Segura o peixe Tira o peixe Aí tirou A Bíblia fala Que o peixe ficou pulando E o anjo falando Segura Segura Pega o peixe Segura E ele segurou o peixe Por que que tem que ser esse peixe Agora você não vai saber não Mas mata esse peixe Nós vamos comer um pouquinho de carne agora Vamos salgar o resto E vamos levar o resto para a viagem Tire o coração O fígado E o fel E leve isso Não coma Coração Fígado E o fel O resto As tripas Aí você joga fora Nós comemos metade agora Levamos metade Tá bom Assim ele fez Olha que eles começaram a passear Aí Tobias muito curioso Falou assim Ô Azarias Mas me conta Por que que a gente está levando o coração O fígado E o fel Falou O coração de peixe Se você joga ele numa brasa Aquela fumaça Afasta demônio E o fel Se você faz uma mistura Cura Problemas na vista Guarde que no momento certo Nós vamos usar Então tá bom E eles continuam a viagem Hora que eles chegaram Perto Do lugar Onde eles estavam indo Tobias pergunta assim Onde que nós vamos ficar? A gente tá andando, andando Eu não sei Onde que a gente vai ficar Ele falou assim Não Você não sabe Mas tem um parente aqui Do seu pai Ele chama Hagel É um homem Ele é primo do seu pai Nós vamos ficar na casa dele E hoje eu vou te falar uma coisa Ele tem uma filha Ele não tem filho Não tem outra Só tem uma menina Ela se chama Sarah Você deve se casar com ela Ele falou assim Tá bom Se você quer A gente case Só tem um pequeno detalhe Todo mundo tem um segredo Não é verdade? Ela tem um segredo É pequeno? Não Coisa pouca Um detalhe Não, mas Eu quero Não Detalhes pequenos De nós dois São coisas Devemos te esquecer Não, mas me conta Qual que é o segredo? Ó Ela tem um demônio Ela tem um demônio É um tal Do Asmodeu E quando Ela já caçou Com sete caras Não conseguiu Sapecaia Com nenhum Porque na noite O demônio Vai e mata o marido Ele falou Mas pelo amor de Deus Você tá me dando uma mulher Que tem um diabo De estimação Cara Eu falei Não Mas é porque O demônio Agia na vida deles Porque eles Não se consagraram A Deus Você é um homem De Deus Mas poderoso Não é o demônio Mas poderoso É Deus Gente, esse versículo Eu faço questão de ler Todo casal Tinha que ter Esse versículo Grifado na Bíblia Tobias capítulo 6 Versículo 16 e 17 Tobias capítulo 6 Versículo 16 e 17 Tobias capítulo 6 Versículo Tem casal Que não sabe disso E Rafael Conta o segredo Para Tobias E nesta pregação Da manhã Deus está contando Para você O segredo Olha o que Rafael Que no caso é Asarias Fala com Tobias Ouve-me E eu te mostrarei Sobre quem O demônio Tem poder São os que se casam Banindo Deus De seu coração E de seu pensamento E se entregam A paixão Como o cavalo E o burro Que não tem entendimento Sobre estes O demônio Tem poder O que Deus está falando Para você Enquanto casal Tem muito casal Que se une Quer saber de tudo Mas não coloca Deus No relacionamento É por isso Que o demônio Tem feito miséria Em muitas famílias E em muitos casais Porque se unem Como um burro E um jumento Como diz Rafael Mas não colocam Deus Dentro do relacionamento Aí Asarias Que é Rafael Fala com Tobias Não esquenta A sua cuca Você vai Colocar Deus Eu vou te ensinar Até o que você vai fazer Na noite Que você entrar Para o quarto Com a sua Sara Não fica preocupado Em sapecar Ai Adão Está pensando Só isso Vai fazer o seguinte Olha para cá Que eu vou te ensinar Aí Tobias ficou atento Porque eu estava com medo Do demônio Levar ele também Fala O que eu vou fazer Você vai rezar Três noites Na primeira noite Você vai Pegar o fígado E vai jogar Na brasa Aquela fumaça Vai espantar o demônio Segunda noite Você vai ser aceito Junto dos grandes Patriarcas Os santos Terceira noite Deus vai te considerar Abenço De ter filhos Com saúde Na quarta noite Ai papai Pode ir para a galera É só Na quarta noite Você entendeu Tobias Pois é Primeira noite Rezar Segunda noite Rezar Terceira noite Rezar Só na quarta noite Você vai fazer O que você está pensando Então tá Você me promete Se você fizer O que eu estou te falando Eu prometo Eu prometo que vai dar certo Tá bom Eles chegam na casa De Raquel E Azarias diz assim Esse É Tobias Filho do teu primo Tobite Aí Raquel Ah Bendito seja Deus Você é filho de família Boa O seu pai é bom Deus seja louvado Por você estar aqui Aí Tobias Que não sabe falar baixo Falou com o anjo assim Fala com aquela filha dele Aí o cara falou O que você falou Você não sabe da história Rapaz Se você soubesse da história Você não queria minha filha Aí o anjo falou assim Não Pode entregar a sua filha Pra ele O que aconteceu Até hoje Aconteceu Do jeito que aconteceu Porque ela estava Reservada a esse rapaz E ser um rapaz De Deus Não se preocupa não Pode Entregar a sua filha A ele Pra eles consumarem O casamento Aí ele Estendeu a mão Sobre a mão De Sara De Tobias E os abençoou E eles entraram Pro quarto Hora que eles entram Pro quarto Raquel Chamou um ser Falou assim Ó Tá de noite Não tem ninguém acordado Tá acordado só Sara e Tobias Mas eles não estão Preocupados com a gente Não Foi me ajuda A fazer uma Sepultura ali Uma vala Porque eu não vou deixar Minha filha Perder o oitavo marido De madrugada A gente já pega o cara Joga lá em terra Ninguém sabe de nada Eles foram Abriram a vala Enquanto eles estão Abrindo a vala Parece novela Mas não gente É real Tá abrindo a vala Tobias entra Com Sara Com Sara Com Sara pro quarto E fala Sara Vamos rezar Ao Senhor Aí eles ajoelham Ele pega um pedacinho Do fígado Um minutinho só Joga na brasa Olha que a fumaça sai O demônio fica doido Olha que o demônio Vai fugir Rafael pega o demônio E leva o demônio Pro Egito Deserto E prende o demônio No deserto Resolveu um problema Na segunda Aí eles estão rezando O demônio foi expulso A cova aberta Raquel fala Com a sua esposa Pede uma serva Sua pra ir lá no quarto Ver se o cara já morreu Aí a serva vai Como não quer nada Querendo tudo Abriu assim a cortina Falou assim Nossa Não vai acreditar O que aconteceu? Eles estão abraçadinhos Dormindo Ele não morreu não Aí Raquel Ah não morreu não? Tampa a tumba gente Tampa a tumba Choca a terra Não deixa ele ver Que eu mandei abrir isso não De manhã levanta os dois Aí o pai Bendito seja Deus Minha filha agora foi abençoada Você caiu do céu rapaz Eu te entregarei a minha filha Fique aqui conosco Não vai embora Não Eu não posso ficar aqui Porque eu não vim Não foi pra isso Eu vim pegando Ah que herança do seu pai Aqui tem muito mais Ele chamou As arias Ló Não tem como eu ir lá Pegar o dinheiro Porque esse cara Tá me segurando aqui Vai você Tá aqui O recibo Fala com o Gabael Que o meu pai Que pediu pra você Pegar o dinheiro E aproveita E convida ele Pro casório Tá bom Aí ele pega dois camelos Pega os empregados E vai até a região média Pra receber herança Chegou na região Ele mostra o papel O cara dá pra ele Dez moedas Ele fala Olha Quem vai casar É Tobias É o filho de Tobit Que te emprestou o dinheiro Ele falou Ó Eu faço questão De ir no casamento Aí volta As arias Com o dinheiro E Gabael Gabael quando entra Na casa de Raquel Ele vê Tobias Ele abraça Tobias E louva a Deus Você é filho De um homem de Deus E Deus haverá De abenço Mas foi uma festa Pra ninguém botar Ter feito Depois Raquel falou Contou o Tobias Assim Fica com a gente Não Eu não posso ficar não Eu vim pegar o dinheiro Que o meu pai Tá nas últimas Pelo tempo que você tá aqui Já tá dez pra melhor Não Eu tenho que voltar Fica Não fico Fica Não fico Volta Fica Vou embora Ele resolveu ir embora O pai pega O dote da filha Camelos Cabras Empregados E tudo tá indo Pra casa De Tobit Nisso Azarias Fala com Tobias Assim ó Seu pai Vai levar um choque Em receber tanta gente Vamos deixar Sua mulher Pra trás Com os empregados E você vai comigo A gente chega primeiro E prepara o terreno Depois chega Chega a Nora Com a companhia dela Tá Tá bom Olha Vocês caminham No ritmo de vocês Que nós vamos chegar primeiro A mãe de Tobias Chorava copiosamente E falava com Tobit Você matou meu filho Eu falei pra você Não mandar o nosso filho Buscar esse raio Desse dinheiro Cadê o menino Já passou os dias De ele voltar Não Ele vai voltar com saúde Ele morreu Ele vai voltar Ele morreu Só que ela falava Que morreu Mas ficava assim ó Vendo se ele estava vindo Quer dizer Tinha esperança né Um dia apareceu Tobias A mulher ficou louca Ah meu filho voltou Deus é maravilhoso Aí abraçou Ele veio Abraçou o pai E o anjo falou assim Ó Quando você abraçar O seu pai Pega o fel E joga no olho dele Ele vai voltar a ver Ah por isso que eu guardei o fel Foi cara Tudo programado Vai lá Tudo programado Então tá bom Aí o pai Cadê Tobias Tobias Tô aqui pai Cadê Aqui pai Aí abraçou o pai Fica quieto pai Pegou o fel Ele deu uma piscadinha Meia hora depois Caíram umas membranas brancas Ele voltou a ver Deus Você tá entendendo Que Rafael tá resolvendo tudo Tá resolvendo tudo Nossa eu voltei a ver Deus é maravilhoso Deus é grande Tá vendo mulher Eu falei que Deus ia cumprir a promessa Falei ó pai E Deus cumpriu mais a promessa Eu me casei Ó você casou Cadê sua mulher Não tá vindo por aí Ela tá vindo com as dez moedas Que o senhor emprestou Ela tá vindo com o dote dela Com a metade da fortuna do pai Com camelo Com bote Com cabra Eu fiquei rico pai O pai Vamos receber essa moça com festa Sete dias depois Chega a moça Ele acolheu Abraçou a moça Você é esposa do meu filho Seja bem vinda Eu te amo Não te conheço Não eu te amo Vem cá Não você me conhece Você me viu pititim Eu sou filho do seu primo Você é filho de Raquel? Sou Ó minha alegria dobrada Então Vem cá Você é da minha tribo Foi uma festa Aí naquela festa Tobias Chama Tobite Falou assim Pai Eu tô pensando aqui Com meus botões Quanto que nós vamos pagar Azarias Azarias me levou E me trouxe em segurança Buscou as dez moedas Arrumou uma mulher pra mim Arrumou um coração Que expulsou um demônio Depois eu te conto esse caso Que é tenebroso Arrumou um fel Pra chugar no teu olho O senhor tá vendo Vou sair pra buscar dez Voltei rico O quanto que nós vamos pagar Pra ele O pai falou assim O que que você acha? Eu acho meu pai A gente tem que tá metade Metade de tudo que eu ganhei Vamos dar pra Azarias Porque ele merece O pai Concordo Pode dar metade Azarias Pois não Você resolveu os nossos problemas todos Nós vamos te dar metade Ele olhou e falou assim Vem cá Vou te contar um segredo É um segredo? É um segredo Vem cá Aí ele levou só Tobias E Tobite Eu vou revelar o segredo Vocês querem ficar em pé Ou querem sentar? Não Em pé Nenhum segredo Vai nos assustar Esse vai Não me diga Que você é um amigo Do demônio Azmoneu Falou não Eu não sou Eu não sou Azarias Eu não sou filho De Ananias Eu não sou da sua tribo Ai não Ai Quem é você? Aí ele mostrou quem ele era Eu sou Rafael Um dos sete anjos Que está na presença de Deus Ai Ai caíram Eu vi um anjo Agora eu vou morrer Ele falou Não Não vos preocupe Eu não vim por minha vontade Tudo que aconteceu na vida de vocês Foi pela oração que vocês fizeram E Deus ouviu Deus me enviou Para resolver as vossas questões Agora Sede felizes E testemunhar o que Deus fez na vossa vida E ele desaparece Eles caem por rosto por terra E rezaram Três horas Agradecendo a Deus E para finalizar a história E eles foram felizes Para sempre Palavras